A falta para a equipe do Bahia junta a bandeira de escanteio, Capixaba levantou na boca do gol, Thiago Valpissar no soco, voltou o Rossi, bateu, golaço! Gol! É gol! É gol, Bahia! Vamos dar forte! Rossi para fazer um lindo gol na Arena Fonte Nova, na cobrança de falta ali na ponta direita, cruzamento na pequena área, Volpi afastou do jeito que deu, deu um soco, tirou parcialmente, voltou para Rossi na quina da grande área, ele deu um tapinha na bola para dominar, olhou para o gol, Volpi voltando e de pé direito! Perfeito, meteu um arco com curva, caindo no ângulo esquerdo, no goleirão do São Paulo que voou, mas nada pode fazer! Rossi, 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 Rossi! De pé direito ao pé que balança a rede! Abre o placar na Arena Fonte Nova, Thiago Volpi, confere que ela está lá no fundo do seu gol, Rossi, lindo gol, Bahia 1, São Paulo, nada e vai! Pois é, o Volpi sai, dá um soco na bola, mas o Rossi pega o rebote completamente livre de marcação e mete uma caixa sensacional! Nem com asas o Volpi chegaria na bola, golaço do Rossi, tapa nojento na bola, praticamente no ângulo esquerdo do goleiro, merecido, Bahia estava pressionando, 1x0 está na frente! 1x0 Bahia!